Você não consegue mais falar Você não tem forças pra seguir Diz que não tem mais motivos pra sorrir E que todos abandonarão você Você se esqueceu das minhas promessas Se esqueceu de tudo que eu já te fiz Quando você pensou em parar Fui eu que fui pra te socorrer Não pense que você está sozinho Pois do seu lado eu sempre estou Quando o homem diz que não tem mais jeito É aí que eu te mostro quem eu sou O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas Quando você pensa em parar Eu te renovo Eu te ajudo Te levanto desse chão Eu sou Jesus Cristo O autor da salvação Te dei o espinho pra você viver E não pra morrer Te dei essa luta foi para você vencer O deserto é escola do crente fiel Que é vencedor Não tiro o espinho Mas minha graça eu te dou Não pense que você está sozinho Pois do seu lado eu sempre estou Quando o homem diz que não tem mais jeito É aí que eu te mostro quem eu sou O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas Quando você pensa em parar Eu te renovo Eu te ajudo Te levanto desse chão Eu sou Jesus Cristo O autor da salvação Te dei o espinho pra você viver E não pra morrer Te dei essa luta foi para você vencer O deserto é escola do crente fiel Que é vencedor Não tiro o espinho Mas minha graça eu te dou Não tiro o espinho Não tiro o espinho Mas minha graça eu te dou Amém